Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NPR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, dia 5 de março. A gente inicia esta edição conversando ao vivo com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre a agenda de hoje do presidente Michel Temer. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Olha, Thaisa, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o presidente Michel Temer cumpre agenda interna no período da manhã. Já na parte da tarde, às 3 horas, ele se encontra com o presidente executivo global da Alcua Corporation, Loi Rave. Em seguida, às 3h30 da tarde, o assunto será Embraer. O presidente recebe o ministro interino da Defesa, o general Silva Iluna, o comandante da Aeronáutica, tenente e brigadeiro do ar, Nivaldo Luiz Rossato, e o ex-presidente da Embraer, Osiris Silva. Eles devem tratar da proposta de parceria entre as fabricantes de avião norte-americana, a Boeing, e a brasileira Embraer. Desde dezembro, as empresas discutem uma possível parceria que poderia criar uma gigante do setor aeronáutica. Em várias ocasiões, o presidente Michel Temer afirmou que o governo brasileiro não abre mão da Embraer. Vale lembrar que, apesar de a Embraer ser uma empresa privada e de capital aberto, poverizado, ou seja, ela não tem um controlador, o governo brasileiro tem uma ação especial que lhe dá direito a veto sobre decisões estratégicas, como, por exemplo, a mudança do controle acionário. Continuando ainda com a agenda do presidente Michel Temer, às 4 horas da tarde, a audiência será com a oceanógrafa Silvia Yarli, que é presidente da Mission Blue, que é uma entidade que busca salvar os oceanos de várias ameaças, como a pesca abusiva e os resíduos tóxicos. Volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom dia, bom trabalho e boa semana para você. 300 ambulâncias foram entregues pelo presidente Michel Temer ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Municípios de várias regiões do país vão receber os novos veículos. As viaturas vão renovar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em 219 municípios de todas as regiões do país. O presidente Michel Temer destacou que a aquisição de ambulâncias e outros investimentos estão transformando o atendimento à população. Foi confirmado por vários e várias que receberam as chaves que há sete anos não recebiam ambulâncias. Então, digamos assim, é uma certa revolução que estamos fazendo na saúde. Estas ambulâncias do SAMU, mas tem as ambulâncias brancas também, são 6.500 ambulâncias, os gabinetes odontológicos, quanto são, Ricardo? Mais 5 mil gabinetes odontológicos, a revolução na saúde. Para a renovação da frota do SAMU, o Ministério da Saúde levou em consideração o tempo de uso dos veículos, substituindo os que têm mais de três anos de circulação. A meta é entregar mais de 2 mil novas unidades até o fim do ano. O ministro da Saúde anunciou que serão instalados chips em todas as ambulâncias para facilitar o monitoramento. Nós colocamos, estamos contratando agora, já está em fase final de licitação, uma empresa que colocará chip, todos os veículos, todas as ambulâncias do Brasil terão rastreamento, nós vamos acompanhar o deslocamento de cada ambulância, as próximas trocas não serão por certificado, mas pelas mais rodadas, porque nós saberemos quais rodaram mais e vamos impedir, já que o senhor colocou como absoluta prioridade a segurança, criou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, nós vamos impedir o tráfico de drogas e de armas nas ambulâncias, presidente. A prefeita de Nova Granada, no estado de São Paulo, recebeu as chaves do veículo das mãos do presidente Temer. Segundo ela, as quatro ambulâncias da cidade estão sucateadas e a renovação da frota é um alívio. Mas só de saber que a gente vai ter uma condução segura para a criancinha, para o velho, para o ostentado, para o abaleado, para o paciente de risco, já é um alívio muito grande. Você não tem ideia de como a população está feliz por isso. Quem já precisou de ajuda ou passou por alguma situação de emergência, sabe a importância de um socorro rápido e eficiente. O SAMU funciona 24 horas por dia e atende hoje mais de 82% da população brasileira. E é através do atendimento de ambulâncias como estas que muitas vidas são salvas diariamente. Além dos itens obrigatórios como a maca com rodas e o suporte para soro, as ambulâncias trazem uma tecnologia inovadora. Além de bloqueio do freio, evitar o travamento dos freios, ele tem o controle de anticapotamento. É um sistema chamado ESP adaptativo, em que ele tem vários itens tecnológicos que fazem com que na condução e numa emergência de desvio, ele consiga diminuir ao máximo o risco de capotamento. O Ministério da Educação divulga hoje o resultado do Fundo de Financiamento Estudantil. O programa oferece créditos para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. Os aprovados terão entre amanhã e quinta-feira para fazer a complementação da inscrição no Fies Seleção. A lista final de aprovados sai no dia 12 de março. Segundo o balanço divulgado pelo MEC, na sexta-feira, o último dia de inscrição para o Fies, o sistema registrou mais de 440 mil inscrições. O mercado financeiro eleva mais uma vez a estimativa de crescimento da economia neste ano, desta vez para 2,90%. Os números estão no boletim Focus. A estimativa de inflação caiu novamente, agora para 3,70%. As projeções levam em consideração a Selic, a taxa básica de juros da economia, de 6,75%. Já começou a segunda fase de implantação do E-Social para empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões. Nesta etapa, os empregadores devem incluir no sistema dados referentes aos trabalhadores, como admissões, afastamentos e demissões. Na primeira fase de implantação do E-Social, que terminou no dia 28 de fevereiro, mais de 12 mil grandes empresas enviaram as informações ao sistema. Aquelas que não cumpriram o cronograma da primeira fase devem enviar as informações, mesmo que em atraso. Ele traz benefícios para o governo, que passa a ter informações de mais qualidade, que vai permitir que ele planeje políticas públicas muito mais assertivas, com dados qualificados, vai facilitar a fiscalização dos processos trabalhistas, previdenciários e tributários. As empresas terão redução significativa de custos, pois hoje elas estão obrigadas a transmitir periodicamente 15 informações para os órgãos de controle. Isso tudo vai ser substituído gradualmente pelo E-Social, começando pela GFIP, já em julho, agora para os grandes contribuintes, já será desonerado dessa obrigação. Então serão 15 ao longo do processo, isso é uma redução significativa de custos e de tempo para as organizações. E também o trabalhador passa a ter vantagens com isso, porque o cadastro, as informações dos vínculos trabalhistas dele serão muito mais transparentes. Ele vai ter informação completa de que todos os órgãos terão controle sobre a relação trabalhista dele. No segundo semestre, a adoção do E-Social passa a ser obrigatória para os demais empregadores privados, incluindo micro e pequenas empresas e micro e empreendedor individual. Órgãos públicos e estatais começam a implantar o programa em janeiro do ano que vem. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.